E aqueles trades agora, que diz que ganha dinheiro, ganha dinheiro e fica pedindo pix de 50 reais pra gente. Mas tu diz que ganha dinheiro aí, que não sei o que, que tá numa plataforma que gera de não sei quantos mil. E só não morreu de fome que a tua mãe mandou uma cesta básica esse mês.